Atualmente, uma das coisas mais desafiadoras dentro das redes sociais é ter conteúdo para todos os dias. É a gente ter uma consistência e um bom conteúdo para trazer para a nossa audiência. E hoje existem diversos formatos de conteúdo. Tem os vídeos curtos, os vídeos longos, textos e vários outros formatos que nós precisamos criar para atrair nossa audiência em diversas redes sociais diferentes. Bom, eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos. E o que eu mais gosto de fazer nesse tempo todo foi produzir conteúdo. E eu quero trazer para você uma ferramenta que vai salvar a sua vida, que vai te ajudar muito e que às vezes você não vai nem acreditar no que ela faz. A ferramenta que eu quero trazer para você, ela simplesmente pega um vídeo longo seu e transforma em 10 vídeos curtos. E ela ainda é legenda para você e ainda faz um bom resumo do seu conteúdo que você criou. Talvez de um vídeo longo, talvez de um vídeo mais complexo que você tenha feito para a sua audiência. E aí você tem vários cortes para você colocar em outras redes sociais, como o TikTok, o YouTube Shorts, o Reels e outras redes sociais que você deve alimentar por aí. Bom, então sem enrolação, eu vou te mostrar aqui essa ferramenta. Ela se chama Opus Clip. Essa ferramenta, ela traz um vídeo longo e ele transforma em 10 vídeos virais para você criar aí para as suas redes sociais. Mas ele faz isso de uma forma automática. Você simplesmente sobe o vídeo aqui nesse link e ele faz os clipes para você aqui de 10 vídeos diferentes dentro do vídeo longo que você vai colocar. Eu coloquei aqui para testar um vídeo de 10 minutos e 28 segundos e ele criou vários vídeos aqui para mim. Antes de eu te mostrar aqui como que ele fica, eu vou te mostrar aqui os valores e como que ele funciona. 19 dólares, você consegue fazer um upload de 200 minutos. Então aqui você consegue aumentar se precisar. E tem a parte aqui do gratuito. Então o gratuito, você sobe vídeos de até 1080 pixels, você consegue exportar alguns vídeos e claro que vem com a marca d'água deles. Mas vale muito a pena para você fazer um teste e você ver como que ele fica. Olha só o resultado. Aquele vídeo que eu te mostrei de 10 minutos e 28 segundos. Quando você recebe aqui o conteúdo, você faz o login lá, sobe o seu vídeo. E aqui ele informa que você tem 1 hora e 19 de free e expira em 6 dias. E depois você pode adicionar créditos aqui fazendo o pagamento. E olha só, 10 minutos e 28 segundos. Eu só subi o vídeo, eu não fiz mais nada. Eu subi o vídeo e ele já me entregou aqui vários vídeos curtos com a legenda. E aqui a legenda do lado também, caso eu queira mudar alguma coisa. Eu posso editar essa legenda, posso editar esse vídeo aqui. E eu consigo ter todo o conteúdo que eu precisava aqui de cortar dentro desse vídeo. Mas ele simplesmente fez isso para mim. E realmente os vídeos, eles fazem muito sentido. Tudo que eu falo aqui, ele tem um corte muito bem feito. Quando você coloca aqui o play, você consegue assistir o vídeo. Então aqui ele tem a legenda, ele corre a legenda. Ele coloca alguns emojis no meio. E ele faz o vídeo completamente perfeito aqui. Ele ainda cortou certinho o meu rosto para fazer um vídeo curto. Para você ver que realmente ele entende o vídeo que você sobe. Ele entende certinho o que você está falando. E ele faz os cortes aqui exatamente como você precisa. Caso você queira editar, você consegue entrar aqui. Ele vai te explicando algumas coisas que você pode fazer dentro dessa edição. Aqui você pode colocar emojis. Pode mudar alguma palavra se você precisar. E ele fica muito bem feito aqui. Para você subir vídeos curtos dentro de um vídeo longo que você cria como conteúdo. Mesmo que você não vá utilizar o corte exatamente como foi feito ali na ferramenta. Pelo menos você consegue tirar ali de base o que você pode aproveitar do seu conteúdo longo. E você pode criar os seus vídeos curtos. E as legendas, ele também cria de uma forma excelente ali com animações. E fica muito legal o resultado final. Bom, espero que você tenha gostado muito dessa ferramenta. Eu espero que você utilize aí. Vou deixar o link na descrição para você dar uma olhada. Dá uma olhada também nas minhas playlists. Tem uma playlist de criação de conteúdo com várias outras ferramentas. Não deixe de se inscrever no canal para você não perder nenhum desses vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Obrigado.